E aí, rapaziada, sem maldade, família aqui na Baixada, certo? Recebendo com carinho, mano, o que eu trouxe aí pra ser aula de verdade, coração, vou te dar até o sapo aqui. Só gratidão aí por vocês, sabe, família? Tidim, 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 Tidim! Tidim, Tidim, Tidim! É só merecedor, pois não desisti do pó e tô longe do zoolofote. Minha mãe avisou, que até os inimigos vai querer ser meu amigo, pra testa me derrubar. Deus abençoe, oh vitória chegou! Oh, Pai, só gratidão Oh, Pai, só gratidão Fiquem ligando pelo teu amor e seu Cacenas, do Deus, do Deus Oh, Pai, só gratidão Oh, Pai, só gratidão O Himpê, só gratidão Oh, Pai, só gratidão Oh, Pai, só gratidão Vamos lá, vamos lá, vamos lá A CIDADE NO BRASIL Aquele jeito, mais uma satisfação Que é gostoso do chão de ver Abre a boca e normal A de dançaria É o dinheiro 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 É o dinheiro